Galera estou aqui com mais um vídeo com vocês, hoje vou fazer o vídeo de Zumbi de Tsunami e vamos lá Já estou quase zerando esse jogo aqui né, estou aqui com a Zumbi Ave Boqueira e meus chapéus E galera, deixe seu like, ative o sininho e o sininho da notificação, galera se inscreva no canal que vai ajudar a gente juntos, mas quero muito ganhar essa placa, vamos embora Então vamos lá galera, vamos começar tudo de novo O meu máximo é 80 Galera, nós estamos aí porque nós temos que vencer esse jogo aqui em muitos, não muitos Deixa um comentário galera, que é muito importante, dá mais um like, deixa o sininho para não perder nenhum vídeo e minhas explicações O tanque de guerra não é muita sorte aqui, o tanque de guerra não é suficiente Gente, então até agora eu estou bom galera Olha só, estou maravilhoso, vocês estão vendo que você morreu 40 cérebros galera, é muito cérebros O balão já tem esse poder aqui que vai rápido Vamos ver o cabeceiro, olha só, vamos ver o que é 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 guiado Vamos ver o balão Agora nós já podemos proteger as bombas Vamos ver o balão 46 galera Então galera, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, se inscrevam no canal Como eu já disse, ative o sininho E é nóis